A expectativa é de aumentar consideravelmente a população durante o feriado. Na alta temporada, muitas pessoas escolhem Cabo Frio para os dias de folga. O resultado é cidade cheia e praia lotada. Cabo Frio é uma cidade com vocação para o turismo. Aqui, os visitantes encontram muitos atrativos naturais. E a praia é uma das opções de lazer mais procuradas. Os turistas vêm em busca da praia e do contato com a natureza, aliada à infraestrutura da cidade. Quem comemora são os empresários da rede hoteleira. Com a ocupação quase completa, a taxa de ocupação está maior que no ano passado. A taxa de ocupação em si, nessa baixa temporada, nós estamos com um acréscimo de 10% em relação ao ano passado. São 3 mil leitos em Cabo Frio. O feriadão, em outubro, chega com o início da alta temporada, em que o setor fica aquecido. Um dos momentos mais esperados. Antes, o ramo da hotelaria investia em promoção para atrair ainda mais turistas. Temos as divulgações que nós fazemos nas feiras de turismo internacionais e nacionais. Então, sempre está procurando aumentar essa taxa de ocupação.